Prontiço Prontiço Bora! Vamos sofrer um pouco Vamos sofrer, é isso aí Bora, bora, bora É isso aí galera Hoje Estamos aqui com Ninguém mais, ninguém menos Do que Alex Diniz Pra quem não conhece o cara O Alex Diniz Mais conhecido aí Como meio quilo Meio quilo aí Vencedor de Inúmeras provas VO2 Por volta O cara É literalmente o rei da montanha Então é isso aí galera Ligada no canal Ciclismo na Tela Hoje Estamos aqui em Santo Antônio Do Pinhal Barra Campos do Jordão Pra assim mais fácil se localizar Hoje A brincadeira vai ser Subir a Serra Velha de Campos No menor tempo possível Então aí O O meio quilo vai tentar bater O próprio tempo dele O tempo dele É vinte e oito minutos E quarenta e sete Pra uma subidinha Pra uma subidinha besta De doze quilômetros Então aqui nós vamos fazer uma transição Pra eles se esquentar né Então saímos do centrinho da cidade Ele vai esquentar e depois Pau na máquina Então teremos aí uma transição de vinte quilômetros Até o pé da serra E no pé da serra Chama Chama papai Eu só quero ver Ele tá aqui com uma bicicleta Uma Time Conjunto Dura Ace Eletrônico Medidor de potência Vamos ver Rodinha Carbono aí Perfil alto Vamos ver se a Se a máquina Vai aguentar uma rocha Então Meio quilo Chamou Falei opa É pra agora Meio quilo chamou Vamos lá Fazer Aí E apresentar também Pra Pra quem é Ciclista E apresentar a Serra Velha Pra quem é daqui Do estado de São Paulo Que quiser conhecer aí É Um ótimo Rolê de subida Palco aí De inúmeras provas Vamos tentar pegar Hoje o dia aqui na região de Campos está bonito Porém faz um frio de lascar hein Alex tirou toda Meio quilo tirou toda a roupa aí Porque Cada grama Interfere Pra subir Então ele Resolveu tirar Mas Mas Faz muito frio Jesus amado Espero aí que ele Consiga É Obter sucesso No resultado dele Então No pé da serra Vamos contar aí Em média de meia hora Pra subida Vamos ver o que que dá Então galera Olha lá Timezinha Só uma cara maior Pra dar um Um grauzinho Ele vem se Se esquentando Então Ainda não é o trecho Do tempo né Então É mais pra frente Ainda tá um pouquinho longe Mas já Nós já vamos subindo Recentemente aí nós fizemos uma matéria com o nutricionista O nutricionista e atleta Breno Sidotti E nós estávamos falando isso né Então Falando um pouco Da questão do atleta de Escalador O atleta de montanha O atleta do sprint O atleta do passo Cada 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 atleta tem um perfil É Então Aqui O O cabra tem que ser Magrinho Tem que ser Levíssimo Pra que o peso potência seja O melhor possível Então Se comer Qualquer coisinha fora O peso Dá diferença aí Por isso que eu não subo nem A ladeira Do lado de casa Vamosicar Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui também vai rolar Brincadeirinha Brincadeirinha do qual Será Que o meio quilo Vai levar o qual Já tem aquela Brincadeirinha Façam suas apostas Aí ó Façam suas apostas Será Que Alex Diniz vai Conseguir Levar aí Então Estamos aqui ó 60 por hora Uma descidinha Depois a gente vai tentar filmar ele Subindo nos trechos mais duros Filmar aí qual que é a velocidade Na subida Para dar um Uma ideia para a galera Galera Pista aqui está um tapetão Pelo menos por enquanto E aqui não é só o intuito de filmar não Tem a questão proteção também né Então Estou aqui não é somente filmando Vamos fazer aquela segurança Que a galera Mesmo sendo uma estrada Que é vista como estrada turística A galera quer Torcer o cabo A galera Tá bom E aí E aí Pronto, já deu aquela reduzida Pronto, já deu aquela reduzida Ô meu papai Sonho meu, sonho meu Olha, o cara parece que está flutuando E ainda está esquentando E aí também galera Zanata está convidando aí Convidando, não, convocando Todos os escaladores Estamos aí Logo, logo Para ter um treinão aí Com escalada Desafio da subida Estamos vendo Estamos não Ainda tem que levantar um lugar seguro Que dê para a galera aí E aí filho Quem é de subir Sobe Quem não é Vai para o DH Da E aí E aí E aí Dá espaço para os carros passarem Para ficar mais tranquilo, mais seguro Passou, lá vamos nós Depois a gente vai tentar Pegar um pouquinho mais A visão dele Por enquanto vamos só fazendo E toma de volantão Viu galera Até agora Volantão na veia Volantão na veia Alex Diniz aí que passa Treinamento de ciclismo Para a galera Tem expertise Já correu Por inúmeras equipes Tem bagagem Esse tem bagagem Líder de voltas É o que eu brinco É a família do Quilo Família do Quilo É tudo família a pena É Alex Jailson O outro irmão Tudo magrinho O outro irmão Bora! Vamos lá. Hoje, galera, dia 7 de julho, tá rolando aí Tour de France Dessa é uma primeira etapa E a gente aqui, ó No quase Tour de France paulista Galera, e ó a paisagem, hein Olha a paisagem Ó, pitão de serra Bom, o dia tá bonito, o dia tá bonito, galera Chama, papai Ó, pitão de serra Estamos aqui, ó Já entrando, hein Aqui já é o início? Da serra? Aqui já dá com o início da serra, não? É uma mini serra Mini serra Ainda temos ainda chão aí Só Perguntando pra ele, pra gente Pra saber, né Aonde vai ser a tocada Aonde vai ser a batida perfeita Aonde vai ser a tocada? Aonde vai ser a tocada? Aonde vai ser a tocada? Então aqui ainda estamos Estamos ainda no deslocamento Deslocamento Pra mim Pra ele Aquecimento O dia tá bonito É paisagem pra tudo quanto é lugar, ó É, o cenário O cenário Está propício Para o com, hein Ó, que coisa mais linda, hein Estamos aqui na região de Campos do Jordão Estamos na alta temporada aqui, né Temporada do frio Campos bomba Campos lota E aí, pra quem não conhece Aqui é A região é palco De provas Palco de treinamento de subida Bastante Acessoria vem aqui fazer seus treinos de subida Não Às vezes não pela Estrada Velha Mas Pela Nova Tem vários pontos aqui Que dá pra fazer Treino de subida Com a região de Serra Então só pra vocês terem ideia A Serra É Essa A Serra Velha Ela tem Doze quilômetros De De subida E ele continua De volantão, hein Nós estamos subindo aí E ele continua De volantão Só girando Tá mais ou menos no quintal Da casa dele Ele que mora Em Pinda Olha, galera Eu nunca Não lembro de ter andado aqui O lugar É bacana Não passa carro O lugar É show de bola, hein É Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O homem todo concentrado. Tchau. Que lugar bonito, galera. Pega a visão. Só aquecimento. Só aquecimento. Eu já cansei só de aquecer, viu? Só no aquecimento eu já cansei. Olha que lugar, putz, absurdamente bonito. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Ó, subida, viu, galera? Mesmo na subida ele vem colocando carga aí. Ele aí já fazendo a suplementação. Precisa de energia, né? Precisa de energia. Bom, o homem aqui é o quintal da casa dele. O tanto de troféu que ele tem no trecho não é brincadeira, não. Já vem sacudindo as pernas. Será? Será? Vamos ver se ele sinaliza. Bom, o clima está gostoso. Parece que acertamos também aqui no dia para o trânsito. Tudo sube, tudo super tranquilo até o momento. Será que vamos primeiro afundar para depois subir? Eu acho que é isso, hein? Já está comendo. Já estamos aí com meia hora de aquecimento. Escolinha, pá, pá, pá. Não sei se passa por aqui, mas... Temos Letap ainda esse ano. Não sei se passa por esse trecho. Então, para aqueles que gostam de escalar, Letap. Prova aí no estilo Tour de France. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, hoje aqui galera, com o Jailson Diniz, vamos propor aí também para outros atletas, vamos ver aí os treinos aí, temos Chamorro, Francisco Chamorro, temos também Chamorrinho, vamos pegar um dia aí com esses caras, para o treino, ver como a rapaziada da ponta aí, os fortes andam, e ó, para vocês terem uma ideia do que é subir. Paisagem, coisa mais linda. Música 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 Oi? Música 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 Vai parar? Música Vamos parar aqui um pouquinho. Música Então é isso galera, estamos aqui, estrada velha de Campos, paradinha técnica para o nosso amigo. Então ó, que beleza de lugar, hein? Música O lugar é bacana por demais, é muito bonito. Ele está tirando todo o peso da bike, deixando só um golezinho. Música O começo está para frente ainda? Então ainda temos ainda um pouquinho aí de transição. Ele tirou todos os, todas as coisas que fazem peso, tirou o celular. É Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ficamos naquela Será Que ele vai bater? Então aqui é pra provar também A função é fazer A função do canal ciclismo Na tela hoje Não é só Filmar não É fazer a segurança dele É Comprovar aí Que ele fez Sozinho Sem vácuo Sem ajuda de nada Vamos manter até uma distância Dele Aí ó Então galera Pra quem Nos segue Esse é o atleta Alex Diniz Conhecido como Meio quilo Hoje aí Ele vem com a sua Bicicleta Time Conjunto Dura Ace Ó E é só Volantão Hein Meu Deus do céu Depois eu vou até Vou até pegar aqui É A altimetria Desse rolê Então são Doze quilômetros De serra Tem trecho aí Que bate Cinco, seis quilômetros Por hora É dolorida Quem já fez o VO2 Conhece Conhece O VO2 aí Uma prova Que aconteceu É Acho que por volta Em 2010 2011 Eu vi gente Empurrar a bicicleta Aqui Viu Viu Tchau, tchau. Tchau. E esse desafio aqui vai servir também para a galera aí, nosso amigo Zanata quer organizar aí um treinão de montanha. E aqui já serve como cartão de visita do meio quilo. Vou mandar para a rapaziada e falar, rapaziada, o meio quilo está isso daqui. Vamos ver se ele vai baixar. Então meio quilo aí está o tempo dele, o melhor tempo dele aqui é para 28,47, 49 mais ou menos. A expectativa aí é grande. Vamos ver se ele consegue baixar esse tempo. E sobe. Tentar aqui pegar uma forma que dê a velocidade, distância e ele. Então aí, ó. Estamos a 29. Subindo. Até a Jureminha está saindo lágrima. Bom, a gente sabe, galera, que esse percurso, esse estilo não é para qualquer um. Claro, você pode vir fazer, só que o sofrimento é garantido, hein? Então vamos ver aqui, vou mandar para os meus amigos, ver se algum amigo, vou lançar um desafio. Amigos do Ceará, ver se algum amigo vai conseguir bater o tempo. Alex vem forte aí, ó. Por enquanto, subida até agora não baixou muito não, viu, de velocidade. Até agora, os 20 por hora, não vi no meu, não vi no painel, hein? Então aqui são 12 quilômetros. Paisagem bacana pra caramba. Já passamos aqui por São Bento. Olha aí, ó. Ó. Aqui vai conhecer o trecho quem faz aí o caminho da fé. O caminho da fé passa por uma parte aqui. Graças a Deus a estrada está bem vazia. Está dando pra... Pra fazer legal, já estamos aí, ó, com... É... Por volta de oito minutos de... De pedalada. Quatro quilômetros. E aí vinte... Vinte e cinco a velocidade do momento. Por enquanto, já isso vem muito bem. E, ó, toma de subida. Vinte e cinco a velocidade do momento. Tenta pegar aqui ao lado da coroa. Ó. E... Só de volantão. Volantão vem comendo solto. Volantão vem comendo solto. Então, galera, ó. Pra quem acha que é mole... Ele vem de volantão. Não subiu no maior pinhão também. Por enquanto. E o trecho aqui subiu legal, viu? Estamos num trecho aqui. E... Estamos indo pra... Cinco quilômetros de... De serra. Bairro dos Melos. Passando nesse momento... Bairro dos Melos. Acho que eu vou fazer uma visita pra um amigo meu. É... Neto Novaes. Tá aqui por perto na pedra. E aí... E aí... E aí... Então é isso aí galera, ainda estamos aqui Já passamos dos 5 km Estamos quase chegando na metade da serra A velocidade é bruta A velocidade é absurda E a pergunta que não quer calar Meio quilo bate ou não bate o com Com aí é colocado em xeque Ele tem um tempo bom, derrubaram o tempo bom Falaram que ele veio no vácuo de moto E hoje está aqui Mostrando por A mais B Provando na verdade por A mais B Que tem carcaça Nós estamos falando com Alex Diniz Não é qualquer um não Agora O trecho da serra aqui Fechou um pouquinho mais A temperatura baixa Isso é ruim que a musculatura dá uma Dá uma travadinha A gente vai descansar um pouco Trechinho aqui Rápido de descida E para aqueles que Amantes do ciclismo Que acha que é só na Europa Que tem essas rotas Essas pistas bacanas Olha que serrinha maravilhosa A serra é espetacular Para você aí que está com seu amigo Quer fazer um rolê da hora Já fica o convite E aí Vamos lá. Bom, já passamos da metade da serra, estamos aí com mais ou menos 14 minutos pedalados, se for isso, eu acho que ele bate, e é por isso que eu falo, façam suas apostas, façam suas apostas. Esse bordão pegou, hein? Esse bordão pegou! Será, será, galera? Aqui é uma prévia, depois vou até pesquisar para ver se o Letap vai passar por aqui. Então, para quem não conhece, se o Letap passar, olha, se preparem. É uma pancada essa serra. Serra extremamente forte. Estou falando apenas de 12 quilômetros, mas 12 quilômetros doído. Caramba! Ele não baixa. A conta é a seguinte. O que eu, será que vos fala, faço na reta, ele está fazendo uma subida. Olha! Só para vocês terem uma ideia aí, vou tentar pegar a velocidade com... Muito frio agora no momento. Vamos fazer aqui, para a segurança dele, para o carro passar. Está vindo bem até agora. E continua de volantão, hein? Eu acho que ele não faz essa serra de... Ele não desce. Aqui a inclinação está começando a pegar. E mesmo assim, acima dos 20 por hora. Aqui o trecho está recapeado. Baixou uma marcha. Falando. E aí, a linha muito tarde. Tá vendo? Vamos lá! A obra nas pistas, vamos ver, tomara que não atrapalhe Opa, trecho curto dia Então já estamos indo aí para 20 minutos E 8 quilômetros, se eu acertei o reset Estamos aí para 8, 9 quilômetros de subida E 8 quilômetros de subida Então galera, a filmagem por trás Apenas aí para comprovar que ele não está vindo de vácuo de ninguém Está limpo Ele e Deus E 20 por hora Meu pai, o que é isso? O cara sobe muito Será que ele vai bater? Será que ele vai colocar um novo recorde na serrinha de... Serra Velha de Campos? Será, será? Será? Apenas aí 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 Vem imprimir um ritmo legal É Acho que eu vou comprar uma time também Ver se eu começo A subir Que volantão Estamos aí 10 km Faltam poucos Quilômetros Pra chegada Ó 10 km 5 minutos Pra 23 minutos Ele tem Mais 5 minutos Pra fazer 10k E é galera Façam suas apostas Será que o Alex Viniz Meio quilo Vai conseguir? O ritmo O ritmo vem forte Ainda Ó 27 Ele não Não alivia nada Como diz o Cangaceiro da base Pra mim é Pra mim é uma caixinha de surpresa Não sei Se no topo da serra Onde fecha o tempo Se é plano Se é mais topo Mas o cara É um monstro O cara Escala por demais Faz jus Ao tanto De Troféu que ele tem Espantar os dog Espantar os dog falta um quilômetro na minha conta falta um quilômetro façam suas apostas façam suas apostas será que o meio quilo vai bater o tempo da Serra da Estrada Velha de Campos da Serra Velha toda hora o Ceará errando aqui o nome, mas o que importa é se o meio quilo vai bater esse tempo continua o ritmo forte ainda ele conhece a região então sabe aonde aplicar mais força estamos para 11 agora no horário do dia 11h26 nós saímos mais ou menos 11h ele baixa uma marcha nós estamos a poucos no topo da Serra baixou outra marcha estamos a 11 se o meu odômetro não estiver errado estamos a 11,5 km percorridos a mais ou menos 500 do ponto de marcação falta pouco falta pouco falta pouco ele impõe um ritmo muito forte porque aqui é uma subidinha baixou uma marcha estamos completando agora 12 km de Serra vamos ver já estamos muito próximo já estamos muito muito próximos do ponto acredito eu que ainda estamos aí abaixo do tempo do com então galera para quem não sabe o com aqui é 29 minutos ainda estamos dentro disso daí para 12 km e meio acredito eu que ali é o pórtico o fim é na placa será 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 a placa está aqui será será chegamos placa e meio quilo eu acho que bateu hein que paulada do meio quilo que pancada hein vamos esperar ele se recompor que pancada gastou e gastou bem hein Jesus amado vamos parar por aqui daqui a pouco a gente volta